Vamos aqui né, vamos ler as instruções, por favor lê com cuidado e esteja preparado com um bom Descode, o bom Descode e o Biosco. Não precisa formal, mas casual tá bom. A gente quer, aí temos Algumas informações, né? Preciso fazer um exercício de algoritmo. Cara, já não devia fazer isso aqui, mano, já não devia fazer isso aqui, porque não vai dar certo. Se tem algoritmo, eu não vou passar. Normalmente é um hacker, gente da vida, né? As questões são perguntadas sobre experiência e habilidades focadas em coisas como projetos anteriores, né? O que eu fiz, quais tecnologias e alguns cenários espotéticos, né? Como você implementaria X, considerando aspectos como Y e Z, que ele acredita que são relevantes, né? Se fosse contratado, vai enfrentar esses cenários no futuro, né? Ele, pessoal, aqui é um feedback, né? De alguém que participou antes. Ele achou o exercício entre fácil e médio, né? Ele acha que seriam úteis pra aplicar no trabalho real, né? Ao longo da entrevista, ele recebeu uma pergunta que não pôde entender bem, né? Como se... Por que você usa Java ou Python, não sei o quê. Aí estão mencionando aqui que eles podem perguntar a experiência com Java, Spring Boot, Kafka e exemplos, né? Como que eu uso o Kafka? O que que são connectors do Kafka? Vou até pesquisar esse aqui que eu não lembro de cabeça agora. Kafka connectors, o que que é isso? Não sei, mas tem que pesquisar no Google. Conecto. É uma ferramenta para eficiabilidade e confiabilidade, né? De fazer stream de data entre a Prafic Kafka e outros sistemas, tá? É, nunca usei isso aqui, né? Não vou saber e não tá fundo, né? Por que que eu usei Kafka? Porque a empresa decidiu usar, né? Decido isso aqui, cara. Qual a sua nota para o Java de um a 10. O que que é uma string pool? Não sei o que que é um string pool. Vamos ver aqui. Às vezes a gente conhece o negócio, mas não conhece o nome, né? Java, string pool. Nunca ouvi falar disso, cara. String pool, não sei o que que é um string pool, cara. Nossa, mano. Esses conceitos são muito chatos, né, mano? Fico falando aí, mano. Essas coisas teóricas, cara. Ah, entendi, mano. Ah, entendi, mano. É que, tipo assim, o Java quando você usa string e cada string é única, né? Então, esse string pool é um negócio que armazena as strings lá e se você usa uma sintaxe literal, ele pode retornar um objeto existente lá e tal. Ah, é verdade isso aí. Então, a thread no Java, que são componentes no string pool, o candidato vai ter que mostrar como ele... Como resolve diferentes situações, colab, edit, uma das situações para mostrar como... Ah, tá, vou fazer um endpoint para receber nomes de usuário. Caralho, mano. Aí, tô falando aqui, ó, que dois dos entrevistadores são de origem da Índia, né? Com um sotaque forte. Não, tô falando para verificar se já fui exposto a pessoas desse país, né? Então, já, já trabalhei com o Indiana, cara. Até ver aqui quais foram as perguntas que eles mandaram primeiro. Desse processo, né? Para tentar lembrar que vaga que era, né? Não lembro a empresa que é, mas a vaga não é assim. Esse aqui, como eu falei, né? Essa é a primeira coisa que pediram que ele tenha um orçamento menor, né? Era 15 CLT. Aí, perguntou qual o mínimo que eu aceito. Falei, 10 CLT, né? O pessoal fala bastante, né? Que o pessoal da Índia, eles são muito... Eles negociam muito, né? Ah, aqui as perguntas, né? Você tem experiência com o Node, né? Vixe, velho. Será que eu vou perder tempo com essa entrevista? Quanto anos de experiência, se é recente, né? Portanto, se eu estou interessado em uma posição com Node mais Java. Nossa, velho. Os caras vêm me perguntar coisas de Node. Já estão vendo que eu fiz essa entrevista aqui. Eu nem devia fazer ela, velho. Acho que isso aqui não vai estar em nada, né? Node. Eu já mexi com Node já, mas faz muito tempo. Eu não vou lembrar, não, as coisas. Isso que é foda, né? Você vai dizendo sim, sim, sim para tudo. Eu vou começar a ser mais seletivo. Porque eu estou perdendo muito tempo, mano, fazendo o processo seletivo, cara. Não adianta nada. Tem que fazer só os que é para fazer mesmo. Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. Oi, General. Oi, quem é que você ouve? Eu sou o seu host. E você é o seu entrevista. Você sabe como é que vai ser. Do meu computador, eu preciso fazer mais lógica aqui. Deixa isso aí para lá. Sou um programador de fluxo de dados, né? Um negócio de algoritmo aí, ó. Nunca consigo nada. Chego aqui, naquele de 9 mil, eu passei. Agora eu estou na próxima etapa da entrevista técnica. E o outro também, da empresa antiga, eu também passei. Que é o teste técnico. Eu vou ver se eu faço hoje. É um testezinho bem gostoso de fazer, né? Então, as agendas estão assim. Hoje eu já tenho essa entrevista técnica, daquele de 9 mil. Na quinta e na sexta, eu tenho aquela empresa da diversidade, a qual eu vou gravar aí para os membros, né? Para a gente saber, obviamente, que sem mostrar o host nem nome de ninguém. Só para você que tem essa curiosidade, como eu tenho também, de saber o que é uma entrevista de diversidade fit cultural. Eu não sei, eu nunca fiz isso aí. Mas eu fiz uns cursos disso na IBM. Espero estar preparado para essa etapa do processo. E é isso, mano. Acabei de receber o contato aqui de uma vaga Java e Angular, né? PJ, remota. Eu já estou aplicando o filtro aqui. Já estou perguntando, sondando para tentar descobrir como é o teste técnico. Porque se for aquele aí, que eu não vou nem perder meu tempo, essa merda. Então, agora para essa entrevista é pintar o cabelo, fazer um rabo de cavalo. Como é que chama, Dona Cil? Daqui é hidrapante. Nossa, é uma beleza. Pintar o cabelo que não dói. Nossa, de quinta gramas... Quando você for tirar meus dreads, faz o creme. Olha que maravilhoso, não dói. De quinta gramas de panceta, sabe? Não, sabe quanto que... Olha o rabinho aqui.